É DJ, moleque, vô! Oi, esse ano eu tô focado no progresso Pra lançar um hit de sucesso Quero construir minha cunga Eu tô cansado de perreco De inveja eu tô passando Trajado de Duke Golder Primeira meta cumprida Olhe seu emissipoto Tu virá o comentário dentro das comunidades Representando o Pará, representa a minha cidade Eu tô firmado no silêncio pra não surgir mal olhado Tô blindado de fé com minha família do lado Do jeito que eu tô focado vai sair a bem lidado E tô desacreditado, vai querer tá do meu lado A fama atrai os falsos e vários atrasalados Vai honrando pra ninguém, mas é de raça treinado Jogado, muito avançado e muito capacitado Eu tô finado pelo certo, mas não vai fazer o errado Tio, o tio tá exalando, não tá de três e não pode Antes contava moeda, hoje nós contou moleque Foi ajudante de pedreiro, trabalhei lavando o carro Já foi muito criticado e muito discriminado E hoje eu tô aqui pra te provar o contrário Sou duvido, sou quebrado Eu sou mais um favelado Falou mal, agora sustento Vendo no passar, roubando a cena Bebendo vulcana, eles comentam E pra mostrar que o mundo gira Eu vou de F800 Eu vou, eu vou Falou mal, agora sustento Vendo no passar, roubando a cena Bebendo vulcana, eles comentam E pra mostrar que o mundo gira Eu vou de F800 Eu vou de F800 DJ Ronaldo, Marizinha De Castanhal, Parubá É DJ, moleque, vou Oi, esse ano eu tô focado no progresso Pra lançar um monte de sucesso Quero construir vagão Eu tô cansado de perreco De inveja eu tô passando Trajado de Duque Cô De primeira meta com que Conheceu em mim se for Vou virar o comentário Dentro das comunidades Representando o Pará Representa a minha cidade Eu tô firmado no silêncio Pra não surgir uma olhada Eu tô blindado de fé Com a minha família do lado Do jeito que eu tô focado Vai sair abelidado Me tô desacreditado Vai querer tá do meu lado A fama atalha, os falsos Vários atrasalados Mas não rendo pra ninguém Mas é de raça treinado Jalvado, muito avançado E muito capacitado Doutrinado pelo certo Mas não vai fazer o errado Tio, o tio tá exalando Lota de três e não pode Antes contava moeda Hoje nós contou mal Fui ajudante de pedreiro Trabalhei lavando o carro Já fui muito criticado E muito discriminado E hoje eu tô aqui Pra te provar o votário Sou duvido, sou quebrado Eu sou mais um favelado Falou mal, agora sustento Vendo eu passar roubando a cena Bebendo vulcana e nos comenta E pra mostrar que o mundo gira Eu vou de F800 Eu vou, eu vou Falou mal, agora sustento Vendo eu passar roubando a cena Bebendo vulcana e nos comenta E pra mostrar que o mundo gira Eu vou de F800 Eu vou de F800